Hey Makers! Eu sou Maurício Lucon e eu sou a Luluca E você está no canal 3D Makers Brasil E no vídeo de hoje nós vamos jogar... É, é, peraí... Feedback Toy Hobby! Isso aí, gente! Toy Hobby! New States! Não, o New States não precisa! É isso aí! É isso aí! E vamos começar! Não esqueça de deixar seu like se você gosta de vídeos de game Não é isso? Isso aí! E de... Escapes! Vocês sabem de Escapes? Escapes, eu gosto de Escapes! Eu gosto! Você gosta? Eu gosto! Então simbora pro Escapes? Bora! Simbora! Luluca! Oi! Cadê você? Cadê você? Olá! Ai meu Deus! Você é estradinho! Eu sou o Bonnet! Oi aqui! Meu Deus! Assustador! Assustador! Adorei! Adorou? Que bom! Simbora, Lu! Então bora lá, tio! Primeiro aqui nós temos Puppet! 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 Você percebeu que eu estou muito melhor agora? Você está... Ai, empurraram! Acho que fui eu, hein, Lu! Acho que fui eu! O que é que eu te espero? Não, você que sabe! Pode ir, tio! Pode ir! Tô aqui te esperando no amarelinho! Não pode ir, senão os pandinhas sem querer vão te empurrar, entendeu? É mesmo! Então eu vou continuar e te espero no final! Tá bom! Até lá, hein! Ó tio! Oi! Depois você fecha o chat ali para não atrapalhar a sua visão? Eu vou fechar o chat! Chats! Chats! Eu cheguei! Chatson! Aqui ó! Nesse coisinha aqui! Opa! Agora sim eu consegui! Cheguei no Chatson! Tio! Você está com um monte de dificuldades aqui? Eu vou te esperar! Estou com dificuldades? Porque tem muitas pandinhas aqui e aí eles ficam... Eles estão te empurrando! Sem querer, sabe? Eles querem me esperar para você... Assusta eles, Lu! Assusta! Ah tio! Não! Você está de bando! Ai meu Deus! Estou indo, estou indo! Está chegando! Está chegando! Está chegando! Olá! O mais distante é o roxo para o verde! Agora vamos nesse aqui ó tio! Esse aqui! Você tem que pular só nas bolinhas hein! E elas somem porque elas vão afundando tio! Uau! E eu caí! Caiu? Não! Nossa! Mas eu voltei lá no começo! Ah tio! É porque você já... Ah não! Já foi! Já foi! Já foi! Eu estou com medo, Lu! Eu estou com medo! Pula! Pula! Vai! 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 Agora aqui ó tio! Sabe como chama esse? Simple Dippo! Simple Dippo! Dippo ou Double? Simple Dippo! Dippo! Acho que é assim que fala tio! Não sei! Eu acho que eu fui empurrar! Hum! Coitadinho! Por que que eu voltei? Ah! Eu acho que está com bug! Está com bug aqui! Está com bug! O bug está... O bug está por aqui! Quando o bug tem algum lugar ele faz o que? Bugatudo! Bugatudo! Bugatudo tio! Bugatudo! Bugatudo! Cheguei! Simbora! Ó tio! Já está esperando hein! Cegu! Você sabe que ridit toy é esse? Eu queria saber! Qual que é? Esse aqui que aperta? Eu não sei! Eu queria saber! Porque eu acho ele muito legal! Não é aquele que conta assim? Quantos pulinhos você dá assim? Que... Que você vai apertando? É! Você vai apertando assim tio? Aí é pra... É pra você... Mas ele me empurrou! Não! Ele me empurrou! Ele é profissional gente! Olha lá! É que os miguelinhos acabam te empurrando sem querer tio! Voltei! Vamos ver! Por isso que eu prefiro aqueles que... Que passam assim tipo... Quase que ele me empurra! Então deixa ele ir primeiro! Aí depois você vai! Deixa ele ir primeiro! Tem uns peloteão! Os peloteão! Vai ser igual aquele outro escape que eu participei Lu com você! Qual? Que eu... Que só caiu! Vai dar certo tio! Vai dar tudo certo! Sabe... Assim no começo eu era bem, 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 bem... Ainda sou noob! Mas antes eu era muito noob! Agora eu já melhorei! Agora você é menos noob! É tio! E eu sou noob total? Não! Você já tá bom tio! Eu tô né? Olha aí! Você conseguiu chegar! Tá melhor que meu pai também viu? Seu pai joga? Meu pai joga mas ele é noob tio! Porque ele quase não joga né? Então ele é bem noobzinho! Mas eu também sou noob né? É a família dos noob tio! Nub family! É isso aí! Cheguei! Oi! Vamos subir aqui! Oh meu Deus! Migli, você pode ir por favor? Vai Lu! Tua vez! Olha tio! Cubo mágico! Você gosta de cubo mágico? As migolinhas estão indo atrás de você e aí... Uh! Oi! Oi! Tio! Você gosta de cubo mágico? Eu gosto de cubo mágico! Eu gosto mas eu não sei não! Embora eu nunca consegui completar o cubo mágico! É tio! Eu também não consigo não! Eu sou muito noob! Eu sou noob no cubo mágico! Eu também tio! Cheguei Lu! Cheguei! Cadê você? Ai meu Deus! Meu Roblox tá bugado! Pera aí! Cheguei! E aí! E aí! Temos agora... Popit! Popit de novo? Popit de novo! E eu gosto desse pop! É tudo popit né? É tio! É porque a gente gosta de popitinho! Você gosta de popitinho! Eu gosto! É satisfatório! Cheguei! 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 Eu sou muito noob! Muito noob! Noob! Tio! Sabia que você tem popit? Olha aqui! Cadê? Olha! É o popit! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou comprar popit para brincar com você de troca! Ah! Eu acho uma ótima ideia! Tio! Você também podia tentar fazer alguns né caseiros! Você viu o vídeo que eu fiz? Você fez outro? Não! Não! Mas eu fiz aquele lá com o popit do polvinho! Ah! Eu adorei aquele! E agora eu vou fazer outro vídeo! Eu vou fazer outro vídeo de polvinho! Tá bom! Eu estou esperando hein tio! Olha! Os migulinhos eles acabam se batendo! É! Então! Acabam sem querer! Ô tio! Deixa eu falar uma coisa para você! Pode! Eu e os pandinhas estamos muito ansiosos! Porque a gente quer mais vídeos de viditores caseiros! Não é pandinhas? Não é? Deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos de... Fidit Toys caseiros! Exatamente! Eu quero tio! Eu quero muito! Então eu vou fazer mais alguns! Eu quero! Porque eu vejo todos os seus vídeos e eu adoro tio! Ó! Esse que eu tenho que pular é alto? Esse é! É tio! Você tem que pular! Pular a cabeça do migulito! Pular a cabeça do migulito! Lu! Eu estou subindo uma escada no caracol! E cheguei aqui em cima! Cheguei! 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 Oi! Nossa! Como que a gente vai lá? Opa! Não! O Miguel se empurrou! Cuidado tio! Cuidado! Ela parou! Meu Deus! Bora! Bora! Não, Miguel! Não volta! Não volta! Não volta! Que tristeza tio! Olha! Eu estou indo! Eu estou indo! Cheguei! Olha só como você está profissão! Agora tem um escorregador! Não! Posso? Espera aí tio! Estou chegando! Estou chegando! Espera aí! Espera aí! Não Miguel não volta! Por favor! Obrigada! Vem Lu! Bora! Bora tio! Uuuuuh! Ai que cara de pop it! Cheguei! E agora nós temos mais... Simple Dipos! Simple Dipos! Simple Dipos! E sabe o que temos agora tio? Uuuuh! Cheguei! Frutinhas! Frutinhas! Você gosta de melancia? Eu gosto! Adoro melancia! Adoro melancia! Melancia! Eu gosto de frutas! O que é isso? Pêssego? Uuuuh! 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 Meu Deus! É! Melancia! Pêssego! Esses migulhinhos são muito maldosos comigo! Não tio! Só porque? Porque assim... Fica muito lotado né? É porque tio! Eles querem ajudar você! Sabe? Te esperar! Ah não! Migulhinhos! Não fica parada na minha frente! Então tio! Eles querem te ajudar! Mas aí as vezes acaba ficando... Segurei meu pop-it! Seguro o pop-it! É nada! Os migulhinhos são todos maravigolds! Sim tio! É que eles querem ajudar gente! Mas aí as vezes acaba ficando... Ae! Ae! Cheguei! Ae! Agora sabe o que é isso? Aquarela tio! Nossa! Você tem um desse, não tem? Eu tenho um desse! Eu gosto muito dele! Eu adoro ele! Vamos ver se eu consigo chegar lá! Ô! Caiu de novo! Caiu de novo! Tio! Eu acho assim que você tá muito bom pra uma pessoa aqui que não joga muito! Eu tô muito bom pro Lube! Não! Eu acho que você tá muito bom pra uma pessoa que não joga muito tio! Que não joga... Mas por que que eu montei na mão do Lube? Eu não tenho! Eu não tenho! Eu te enganei! Ah! Me enganou! Me enganou! Ei! O que é isso? É tão migulhinho aqui ó! Tio! O que que eu passo pra você? Por favor! Por favor! Eu não consigo mais! Não! Lube! Pera aí! Você não disse que você ia passar pra mim? Não! É tio! Ou você ia cair pra mim? Não! É que era pra eu ter passado mesmo! Onde você vai? Onde você vai? Eu fui meio nube! Pera aí ó! Aê! 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 Uma dúvida! Por que que quando você passa por cima dele ele não vai pra baixo? É! Deveria fazer tio! Aê! Deveria! Ó tio! Agora você precisa fazer essas bolotinhas que eu acho muito legal, mas eu não vou achar muito legal! Sem óbis! É! Eu acho que... Eu tenho um monte! Sabe o que eu acho? Você podia fazer um que você põe tipo uma bexica transparente e você coloca mais Orbits dentro eu acho que vai ficar muito legal! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Então já vamos até falar! Vamos até falar! Pegar uma bexiga, pega Orbits, coloca eles na água, deixa eles bem molhadinho, coloca dentro da bexiga e fecha a bexiga... enche um pouquinho... e fecha a bexiga! Virou um fidget top! Adorei! Certo? Então gente! Se vocês quiserem que meu tio faça isso aqui no canal dele, deixem muitos Lulikes! 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 E comentem muito aqui embaixo nos comentários assim! Tio! Quais vídeos que a gente tá escasando? Boa ideia! Então agora vamos tentar pular os meus Orbits! Agora é fidget top! Agora é Puppet de novo! Puppet! Puppet! Cheguei! Cheguei! Agora é Puppet! De coração! 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 De estrela! Coração! Estrela! Coração! Estrela! Coração! Coração! Estrela! Coração! Cadê você? Cadê você? Você já chegou no final? Leva! Agora esse aqui é muito doido tio! Muito doido esse aqui ó! São... De bolinhas! Meu Deus! E ele ó... Eu estou chegando perto de você! Tá chegando! Estou sendo pró! Ae! Ai! Será? Pode jogar em casa que quiser tio! Mas tem que ir devagarinho pra você! Uou! Mas o migulinho caiu na minha frente ali! Eu vi ele sumindo no abismo do Nasa! Ai tio! Tadinho! Ai meu Deus! Voltei! Vai tio! Vai! Uou! Tadinho criou um halo em volta de mim ali! Como dizendo, vou ser o escolhido para cair! É verdade! É que não deu nem tempo de sumir ó! Tão ruim! Você já tá do outro lado? Já! Tô te esperando! Vai devagar! Devagar! Vou lá! Oh! Eu nunca fui bom! Você já fez slackline? Ai! Parece ser muito legal! Muito legal né? É aquele que você prende os dois lados e tem que ficar se equilibrando né? Uhum! Parece ser muito legal! Olha! Cebola tio! Eu achei que fosse um... Nossa! Eu tenho desse! Um fidget desse! É aquele que você aperta e ele faz bolinhas? Uhum! Exatamente! Eu adoro ele! Adoro! Adoro! Deixa ele na sua cara! Vamos parar aqui para os migulinhos tirarem print! Tá bom! Vamos parar aqui então! Fotinho! Fotinho para a capa! Fotinho para a capa com todos os migulinhos! Com todos os migulinhos! Com todos os migulinhos! E eu vou virar para cá! Isso! Aí! Vira o fofinho assim ó tio! Oh peraí tio! Vai! Acheita para mim! Ó! Os migulinhos! Aí! Olha! Foto! Agora eu vou pegar o meu fidget também! Olha! Olha! Fotos de capa! Simbora Luluca! Bora tio! Agora é isso! O que é isso? Ervilha! Ervilhas? Ervilhinhas! E elas estão sorrindo para mim! E eu também tenho fidget desse! Só que na verdade eu acho que ele é da minha mãe! Mas eu tenho! Você perdeu para ela! Não perdeu? Eu acho que eu perdi! Eu acho também! Eu vou começar! Olha! Esse aqui é pop tube! Eu caí no pop tube! Você viu eu caindo ali? Eu vi! Você sumiu no abismo! Esse é aquele canto de pia! Sabe tio? É aquele que faz! Ó! É! Esse aqui mesmo! Ele faz assim... Mangulinho, não me deixe cair! Vai, migulinho! Você não sabe, tio! Hã? Você não sabe! O que que eu saio?! Olha ele que eu trouxe para você! O Eba, o Fidget Do Vique E sabe aquele lá, tio, eu também trouxe pra você Esse aí a gente pulou em cima Caiu Caiu a mesma Não foi esses aqui, são seus ou da sua mãe? Então, tio Eu não me lembro Mas é porque Sabe o que eu vou fazer? Eu gostei tanto de Fidget Que eu vou comprar um kit de Fidget Só pra trocar com você Amei sua ideia, tio Fiquei sabendo que você trocou até com o Buggy Troquei Sério? Eu acho que na verdade foi assim, ó O Buggy, ele roubou Três dias depois Gostaram? Eu adorei Vamos lá, falta pouco, Lu, falta pouco Olha, tio, agora temos o negócio das Olimpíadas É a Olimpíada de três países Só, porque só tem três aros É, mas Não parece o negócio das Olimpíadas? Parece Ué, ba, cheguei aqui Aê, eu roubou Ué Com vários livros Olha que árvore linda Olha, tem até dois miglinhos sentando aqui Brincando com o Puppet O que eles estão fazendo aqui? Brincando com o Puppetzinho verminho Mas eles são menores do que a gente Eles são pequeninhos Tem um jogo que a gente fica pequenininho E depois a gente vai ficando grandão, 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 grandão E nós jogamos no seu canal Isso aí Eu vou deixar o link aqui em cima Aqui? 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 Aqui em cima Pro link do jogo da Luluca de Strongest, não é isso? Isso aí, eu acho que é assim que chama Se vocês quiserem, pessoal, a gente pode gravar aqui no canal do meu tio também, né? Exatamente A gente recebe nos comentários, quando participa do Superchat Aparece um monte de gente pedindo, um monte de pandinha pedindo Joga Corredor Colorido Joga a Venha Maluca Joga... A gente não dá tempo de jogar tanto jogo É, pessoal, mas vocês podem continuar assistindo pra gente Continua, exato Meu tio tá anotando tudo e a gente vai gravar um dia Exato Os beijos que eu anoto eu também trago pra Luluca Então, a Luluca, já manda um beijo pra todo mundo Pandinhas, desculpa que eu não consigo mandar beijo pra cada um de vocês Mas aqui é um super beijo meu pra todos vocês Exatamente Isso é pra comprovar pra vocês que eu sempre passo o recado de vocês pra Luluca Isso aí Certo? Luluca, terminamos o nosso joguinho de Fijet Toys de Strongest Eu acho que agora você já não é mais considerado do mundo Não Coloca o selo, coloca o selo de prova Tá muito profissional, tio Profissionais, profissionais do Fijet Toys Deixe seu like que a gente volta com mais um vídeo como esse Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar Lumenor's Likers Lumenor's Likes É isso aí E a gente volta com mais um vídeo de Fijet Toys ou de outro game Roblox Isso aí Super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau